MÚSICA Horizon Zero Dawn Continuar aqui Pessoal, não esqueça do like Para poder me ajudar, beleza? E se você não é inscrito no canal, não custa nada Clicar aí embaixo E ser inscrito do canal E lembrando que quem não assistiu Outro episódio, né? Para poder acostumar com Com a história, né? Para poder saber o que está acontecendo Eu vou deixar em cima na descrição Vai aparecer uma telinha aí, é só clicar Se você quiser assistir o O episódio anterior, né? Ai, que solia Começando E lá, vamos nós Logo pediremos perdão pelos erros Que trouxeram tanta miséria à tribo Quando ouvirmos as matriarcas orando Uniremos nossa... A garota exilada Ela sobreviveu aos ferimentos Bem, ela não é mais uma exilada Salvou muitas vidas A tribo tem sorte de contar com ela Mãe de todos Perdoe nossa fraqueza Estou seguindo aqui Preciso do portão aberto Então vai ter que falar com o novo chefe de guerra Lá na Buralha Vigília da mãe Temos algo aqui Temos muitas coisas aqui Opa Peguei alguns suplementos aqui Espero que as matriarcas A exilada se aproximem Ei, oi Ignore ela Ei, oi Peguei Mãe de todos Seja louvada Está viva De onde é aquele velho? Dizem que ele penetrou pelos portões Quem dizem? Val e seus seguidores Tentaram impedi-lo Mas o demônio era muito rápido E poderoso Val é um todo Por defender aquele portão É aqui na vigília da mãe Que montar Preciso do portão aberto Desde quando A necessidade de uma exilada É meu problema Eu reconheço você da aprovação Você viu o Bast quebrar meu troféu E não fez nada Ousa falar mal dos mortos? Você não tem vergonha mesmo? Eu quase lancei uma flecha no seu olho E ainda me ameaça diante de testemunhas? Quando as grandes matriarcas souberem disso Você será uma exilada novamente O que eu coloco? Eu me tornei emissária Então abra o portão Você? Emissária? A Tirce e a Jezza ficaram malucas? Viu só? Já foi ruim deixarem você correr na aprovação Mas cuidarem de seus ferimentos Dentro da montanha sagrada? Por isso estamos amaldiçoados E as crianças estão mortas Sob seus túmulos Como pode ser tão frio? Eu lutei ao lado daquelas crianças Lado a lado O tempo todo Eu as vi morrer Se algum deles fosse um verdadeiro Nora Teria colocado uma flecha em suas costas Resh Pegue leve Silêncio Sou seu chefe de guerra E eu sou emissária Nomeada pelas grandes matriarcas Então abra o portão E seguirei meu caminho Toma Quanto antes você sumir daqui Melhor O que é isso? Opa Eita Começou O demônio Pela deusa O que é essa coisa Tá fazendo Tomando controle Tenham cuidado O que trouxe até a gente agora Maldita sem mãe Atem eles valentes Atem todos Valentes Preparem-se Hoje enfrentaremos Uma maldição O demônio Onde todos Temos força Não vai no ar Tenho que entrar em posição Cadê a escada? Atacar! Cuidado com os galopes Estão fora de si 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 Vai, trava! Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, ai meu Deus! Me matou! Ai meu Deus, vamos de novo! Corruptor Tenho que entrar em posição, ai vem ele! Atacar! Cuidado com os galopes, estão fora de si! Sai, traga! Sai, traga! Toma! 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 Praga, meu! Moço! Moço! Não! Moço! Não! É... Atenção! Lá! Seu arco! Mas espere! Seu arco! Seu arco! a corda puxada até o fim. Ai, eu toquei. Ai, eu toquei. Ah. Só uma praga. Oh, meu deus. Olha aí, aranha velha. Mentira, velho. Morre, praga. Vai ficar com deus. Vai ficar com deus. Tá morrendo, né? Tá morrendo, né? Vai ficar com deus. Caiu! Uma dessas coisas marchou para os assassinos na provação. Como você fez isso? Tome. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Ah. Se conectando ao foco. Então, posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Ei, Loi. Como você fez isso? Peb? O que você faz aqui? É costureiro, não valente. Eu vim ajudar a defender a vigília da mãe. Mas nunca imaginei que fosse ver uma coisa dessas. Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do Enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Varro. Eu sempre soube que era diferente, Loi, mas... Então vamos. Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que o Rash diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Eeeeee... Deixa eu pegar as coisas aqui... Deixa eu pegar as coisas aqui... Saia da minha frente, exilada. Todos vocês! Quero aquele portão de pé, agora! Preciso testar o dispositivo. Ver o que ele faz. A nossa corda. Eu gosto aí desse. Eu vou ver o vídeo. Essa boa. Armas. Vender. Não quero vender nenhuma. Trajes. Meu pé está coçando. Nora empreitadora. Equipei recursos. Vender. Corante líquido. Dois brilho. Espírito. Lá. Espírito. 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 Caixas de tesouro Munição Obrigado Vamos comprar habilidades agora Dano a inimigos caídos Ataques leves de lança tem uma chance maior de remover armadura de componentes Isso aqui é aperte R1 para realizar um saldo silencioso Use armas de ataque à distância enquanto se equilibre em cordas Isso aqui também é interessante Mas eu não tenho mais Comprei esse Use triângulo a partir do menu de ferramentas para atrair o inimigo até você O alvo atraído será o mais próximo e centralizado no campo de visão de aloe Modificar trajes Modificar trajes Modificar armas Modificar trajes 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 Cachorro, bora deslater aí, bicho Pula Cachorro, bicho Deslanteada por um rebanho assustada Aí vai Lindo... Lindo... Funcionou Não tá hostil Parece quase noxo Acho que conseguem um carro morto apertar x rapidamente e aumenta a velocidade da montaria apertar bolinha usa taco, corpo a corpo vai esse calope é rápido é melhor que caminhar é melhor que combater outros tipos de máquinas nem todas servem de montaria mas posso achar um uso para elas somos de luta tomem cuidado tragam mais perto mais perto eita Val, suponho estou vendo coisas ou você estava montada naquele galope quando entrou pelo portão eu estava é difícil de explicar imagino mesmo vivemos tempos estranhos nós sobreviventes reconheço você, é claro Eloy a exilada que venceu a aprovação que bom que você sobreviveu aos ferimentos a grande matriarca Tirsa disse que sabe o caminho até Meridiano a capital do Solar de Carja você busca exílio? não um traidor chamado Olinho as matriarcas me nomearam emissária para ir atrás dele então você deve ir para o norte para a coroa da mãe se chegar lá fale com Mariah ela indicará o caminho se eu chegar lá o caminho é perigoso desde o massacre do bando de guerra não há patrulhas nem proteção nas fronteiras não tem chefe de guerra como líder não é isso que o Rache faz? só porque a Sona desapareceu eu mesmo iria procurá-la mas ela me mandou cuidar do portão com a minha vida e aqui estou você disse que o caminho é perigoso que tipo de perigo? são tantos que é difícil dizer os assassinos estão à solta e conseguiram corromper as máquinas semeando o caos é já vi pessoalmente bandidos também matadores que invadem as fronteiras para nos caçar criam um acampamento nas ruínas de metal Rio Assina acho que preciso fazer mais flechas você disse que vencia a aprovação como sabia disso? falei com os sobreviventes disseram que você lutou bem como Basti e minha irmã sua irmã era Vala? eu sinto muito eu gostei dela até achei que pudéssemos ser amigas se fosse diferente obrigado ela morreu salvando outros não existe morte melhor ah aquela moreninha lá era a irmã dele parente dele então o bando de guerra foi massacrado? foi quando se soube do ataque na aprovação a chefe de guerra Sona reuniu um bando para ir atrás mas na pressa de buscar vingança alguns valentes foram na frente sem formação e caíram na armadilha a chefe Sona liberou um contra-ataque e destruiu as máquinas mas com isso perderam os assassinos nossas perdas foram extremas sinto muito eu preciso ir embora Eloy antes de fazer a jornada para a coroa da mãe existe alguma chance de você procurar pela Sona? a tribo precisa da liderança dela eu mesmo poderia ir se ela não tivesse me mandado cuidar do portão a qualquer custo onde a viram por último? onde o bando de guerra foi massacrado área de mata depois da sede do diabo desse lado do rio siga os astros dela a partir de lá ela foi atrás dos assassinos que atacaram a provação mataram quem amamos e tentaram matar você entendi, Val verei o que faço olha está chamando meu cavalinho olha ele aqui vamos vamos deixa eu ver o que ele tem para falar você está bem, caçador? foi ferido quando o bando de guerra sofreu a emboscada? não, exatamente e não sou caçador nem valente nem nada, na verdade nem devia falar comigo bem, seja quem for está ferido o que houve? o que houve? meu nome é Crane pensei em tentar a sorte nas provas dos campos de caça lá em cima sabe me aperfeiçoar é, então não deu muito certo percebe-se por que você disse que não passa de um nada e que eu não devia falar com você? eu roubei um arco, ok? e fui exilado isso foi antes da provação então agora nem posso lutar pela minha tribo em tempos de necessidade tenho que morar na natureza sozinho e é por isso que eu queria treinar sinceramente pelo menos o guardião falou comigo acho que ele deve ser um exilado ou algo assim não parece se importar com as leis das matriacas as coisas não andam bem para o seu lado, não é? eu posso te ajudar de alguma forma? não não eu vou ficar bem meu pai sempre disse que a mãe de todos tem um plano para mim isso antes de ser atropelado por um galope nossa você foi ferido em um campo de caça? como? bom eu estava mirando no cilindro nas costas de um cortador a corda do meu arco estourou eu tropecei e esquece não foi bonito ok? eu só queria treinar um pouco campos de caça são bons para isso eles oferecem provas que são como desafios e te entregam marcas se você completar objetivos ou bater certos tempos o guardião está no alto do monte ao norte daqui fale com ele para fazer uma prova acho que vai se sair melhor que eu tenho que ir embora tudo bem tome cuidado ainda mais se for para o norte e passe nos campos de caça se você quiser treinar tá bom tô lá de novo não eu já vou não se preocupe não é Vamos lá. É um cadáver aos pés dele? Deve ser. Meu foco está captando. Essa ruína deve ser a sede do diabo. Ou a cidade dos antigos. Do mundo metal. Tchau. Tô indo. Ele entra na água também, rapaziada. Ele é a prova de água. O coelhinho ali. Cadê? Cadê? Meu Deus! Não quero lutar com ninguém. Sai. Não quero lutar com ninguém. O que houve com você, caçadora? Está tudo bem? Ah, estou grata por este machucado. É uma lição para não esquecer. Você devia se lembrar também. Como assim? Eu ia seguindo um cortador com tanta atenção na presa que nem vi por onde ia. Fui direto no limiar de um caldeirão. Caldeirão? Do que se trata? Ah, você vem do interior do enlace. Nunca viu um de fato. Um caldeirão é um tipo de porta, acho. Não sabemos o que há além dele. Dizem que máquinas são feitas lá dentro. Outros acham que são covis do mal onde há espíritos de diabos metálicos. Dá no mesmo, acho eu. Tanto faz. É proibido. Você mencionou uma lição. Eu estava diante do caldeirão. Minha presa fugiu e eu fiquei ali, olhando maravilhada. Por um instante, voltei a ser criança, ouvindo histórias de caçadores ao pé da fogueira. Desejei muito ver o que havia dentro. E assim o vigia atacou. Caldeirões têm defesa, sabia? Eu consegui afugentá-lo e ganhei este arranhão como lembrete. Há uma razão para matriarcas proibirem locais assim. Não é só porque são perigosos. Não podemos saber o que tem dentro. Não caio mais nessa. A cicatriz vai me lembrar. Por um momento, você sentiu algo. Um tipo de descoberta. Acha mesmo que é algo ruim? Só pode, não é? Ou eu não teria sido punida. Onde posso achar esse caldeirão? É o que eu disse, não procure. Então descreva o lugar que devo evitar. Você é espertinha. Mas não tanto para aceitar meu conselho, né? Certo. É adulta. Não vou deter você. Vá direto para norte, após as colinas rubras. Fica na encosta da montanha. Mas lembre-se. Eu te falei para não ir. Quantos mortos. E ainda não sabemos... Ela chegou. Fizeram dela emissária? Vem cá, menina. Deixa eu te dar uma olhada. A garota com marca de emissária. As sentinelas te viram chegando. Você é Marea? Raul disse que você conhece o caminho até Meridiano. A capital dos Karja? O Oeste te leva lá. Mas os soldados vão te deter bem antes de chegar lá. Não vão mesmo. Não, quero dizer que há um forte dos Karja que guarda a passagem entre leste e oeste. Dizem que os Karja trancaram o portão por medo das máquinas corrompidas que infestam a terra sagrada. Se eu eliminar as máquinas corrompidas, abrirão as fronteiras? Eu suponho. Mas não posso ceder nenhum valente. Quem disse que quero ajuda? Você vai limpar o vale sem nenhuma ajuda? Sou boa com o arco. Para o seu bem. Melhor que boa. Eu espero. Olha, eu tenho que ir. Muito bem. Tome cuidado lá fora, Eloy. Espero que ache o que você anda procurando. Obrigado. Fui. Minha culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. Você não pode soltar agora. Eu vou precisar de você. Fui. Lá vem. Oh, meu Deus. Isso é engraçado. Bora. Essas máquinas... Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Eu não vou queimar mais do que eu não vou. As chamas estão queimando. Meu Deus. Errei. Sai, praga. Gente. Que que é isso? Ai, caramba. Meu Deus. Vou subir aqui. Sobe aí, Eloy. Sobe aí. Praga. Você se saia. Nossa. Ah Ah, acertou ele Acho que ele ficou doido de novo Vem aqui Ah, não é mais meu cachorrinho Eu vou ter que achar outro Não queria mesmo Fazer mais munição aqui Poxa Ah Tenho que achar outro agora, mano Que saco Não acredito que eu perdi meu cachorrinho Pra andar em cima dele agora Meu Deus, que que é isso Uma barata Quando ele passar de novo Ele vai ficar com Deus Vai, praga Quer ser, tá guardado Nossa O tamanho daquele bicho, bicho Ai, ai, ai Ai, eu tô passando o assunto Ai, tem um cachorrinho ali Dá pra pegar ele Vai logo Não consigo pegar ele Não consigo pegar ele Socorro 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 É um bichão, é um, é um, é ele não morre. Ele não morre. Ele não morre. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, morri. Estranho Hum, vou de novo Vou novamente Está longe de uma vez Vamos, vamos, vamos Tenho que aproveitar. Olha que praga. Meu Deus. Eu nem vejo vindo. Pois venha. Sai praga. Ai meu Deus. Ele tá correndo atrás de mim. Ai. Acho que já estou livre. Vai ficar com Deus. Tô avisando. Tchau. 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 Hummm Agora a coisa está ficando boa Seria bom conseguir convertê-las Mas como faço para aprender isso? seller Acai 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 O que é isso? Eu vou matar você Cadê seus amigos? Eu vou matar você Sam e salva por alguns minutos Eu vou matar você 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 Hummm Não dá para pegar não? Eu vou matar você Eu vou matar você Gente, o que está acontecendo aqui? Hummm Eu vou matar você Estou aqui Venha Ai, ele pulou Meu Deus Ai, ele pulou, mano Sai, filho da mãe Meu Deus, quase me matou O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê? Eles não pularam na minha corda Ai, morre, fraca Ai, morre, fraca Ficou com Deus Ficou com Deus Ficou com Deus Achei que eu fosse morrer Ficou com Deus Tem mais? Ah, pronto Ah, pronto Ai Onde vem tanto bicho desse jeito? Estão faltando É briga, é briga, é briga Ah, praguinha Veio caramba Achei que eu fosse Ficar com Deus agora Veio caramba Veio caramba Cadê? Vou gravar aqui Pronto Meu Deus Cadê? Cadê? Cadê o negócio de sangue? Eu fui que vou matar aquela praga que me matou aquela hora Mas Mas Eu atirei nele um monte de vezes De vezes E ele não Nem sentiu Acabou Esconde daí Escondido aí, moço Oxe Ah, ele me viu Oh, praga Você pulou o negócio Foi Filha da mãe Ai O grandão O grandão O grandão Ai, 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 ai Já quase morri Como que vou matar isso, gente? Pelo amor de Deus Como que vou matar isso? É dois É dois, é dois, é dois É dois, é dois, é dois Ai, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu Matei, gente, matei, matei, matei Matou não, matou não, matou não Ai, meu Deus, não matou não, não matou não Pusou sangue Tem que correr, corre, 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 corre Corre, corre Ele veio Ele veio Não vieram Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Fiquei nervoso Caraca Um golpe só dele me matou Ai Que nervoso Não acredito nisso não Eu acho que vou correr deles Eu fui Vou pegar mais sangue aqui Vou matar eles de novo Vou pegar mais sangue Ah meu Ah meu Ah meu Ah meu Ah meu Ah meu É daqui praga Ele é muito forte cara Eu não vou fugir Vou matar essa praga Tá achando que eu vou deitar pra você? Ah é Ah é dois Eita Agora é só o cartão de um chefei Ele tonteou Ele tonteou Ele tonteou Morreu Ah vem você agora Vem Não adianta Não adianta Tô tentando de dar um soco Na cara desse bicho É muito difícil de matar ele Credo Ah tá Ah tá daqui eu já matei pelo menos, né? Eu não tenho munição pra essa. Vai ter já já. Sem fazer barulho. Vem sua praga. Ui, 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 ui. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Pegou o negócio. Pô, mentira danada. Vem. Eu tô aqui te esperando. Vem, praga. Ah, tu não vem, não. Ah, nada a ver. Eu vou atacar você com minha mão. Nem sua praga. Não tem mais. Sangue de jesus. Sangue de jesus. Vem, praga. Vem, praga. Vem, praga. Eu consigo sair dessa. Eu consigo sair dessa. Venha. Venha. Ui, ele veio. Meu Deus. Pessoal, tô ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando do game. Maluco. Tá difícil. Agora tá difícil. E agora eu tô morrendo muitas vezes. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando. Vou tentar matar eles no próximo vídeo. Tem esses dois. Ainda tem aquele outro grandão. Ou vou tentar fugir deles. Sei lá. Quando eu estiver mais forte, eu volto. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Se não são inscritos no canal, não esqueçam de se inscrever. Porque isso me ajuda bastante, beleza? Qualquer informação ou sei lá, qualquer sugestão, deixa aí embaixo nos comentários. É nóis. Agradeço muito por estarem me assistindo. Valeu. Abraço. Fui. Uh-oh. Me viu. Me viu. Aí vem eles. Vigias corrompidos. Salve! Vídea! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma